eu vou mostrar aqui para você o que que aconteceu comigo né que me levou a tá perdendo uma estufa completa aí de hortaliças no período que eu fui almoçar essa bomba aqui ela queimou sair daqui 11 horas da manhã provavelmente ela deve ter queimado em torno de meio-dia mais ou menos ela deve ter queimado parou de puxar água para levar para as plantas como aqui a temperatura tá muito alta aí rapidamente essas plantas morre né mas infelizmente hoje pelo fato de ser domingo e só eu tô trabalhando eu fico aqui o dia todo praticamente aí aconteceu que a bomba queimou e aí o período que eu cheguei já tinha perdido as plantas então aqui funciona assim ó aqui tem a caixinha né a caixinha onde é que tá o time aí a bomba aciona a cada 15 minutos ela aciona e aí ela bombeia puxa água aqui por esse cano leva por aquele outro cano jogar nas bancadas e ela retorna por ali ó então o que que acontece aquela bomba ali ela queimou ela queimou infelizmente aí tá que saindo a água dela aqui ó então ela queimou aí quando eu cheguei eu já substituí já a outra bomba mas pelo fato de eu não estar aqui demorou para fazer a substituição aconteceu que eu perdi as plantas então é isso é só mesmo para explicar para vocês aí para vocês entenderem como que é mais ou menos o sistema aqui da parte da hidroponia né como que funciona a hidroponia hidroponia muito bom para a gente trabalhar mas a gente tem que estar em cima infelizmente eu dei a azar dela queimar no período que eu tava almoçando não demorei tanto né eu voltei rápido mas infelizmente eu acho que eu fui saindo e ela acabou acontecendo isso aí beleza então é isso aí obrigado obrigado pela força valeu mesmo agradeço bastante aí pelo carinho de vocês valeu gente obrigado